E olha como são as coisas no futebol, né? O Atlético, algum tempo atrás, foi lá em Fortaleza e descobriu o Wellington Rato. Ele estava atuando no Ferroviário, na Série C do Campeonato Brasileiro. Aí o Atlético foi e pagou a multa recisória do jogador, 10 mil reais. E o Wellington Rato ganhava menos do que isso lá na equipe do Ferroviário. Vem para a equipe do Atlético, se destaca, depois foi para o futebol japonês, volta para o Atlético e novamente é destaque. Desperta o interesse de várias equipes, entre elas do Fortaleza, que agora deve desembolsar uma grana que está oferecendo ao Atlético. Das propostas que o Dragão recebeu, a do Fortaleza é a melhor. E o Fortaleza tem poder de investimento, melhorou bastante o seu caixa. Por exemplo, no ano passado, eles foram lá e compraram o Renato Kaiser do Atlético Paranaense por 5 milhões. Então eles têm dinheiro agora para fazer esse investimento. E vai ser um baita investimento porque o Wellington Rato é jogador de Série A do Campeonato Brasileiro. Que seja um bom negócio para o Atlético, um bom negócio para o Wellington Rato e vai ser também um bom negócio para a equipe do Fortaleza. Uma pena que, tecnicamente, o Dragão vai perder bastante em 2023 sem o jogador.